A bancada do CNRT mostra-se preocupada com a empresa Bobolite, que ainda não pagou a dívida relacionada com a carne de vaca no âmbito da distribuição da cesta básica em Maliana. A deputada da bancada do CNRT, Maria Barreto, disse estar preocupada com a empresa Bobolite, que ainda não efetuou o pagamento de dívida relativa à carne de vaca durante a distribuição da cesta básica em Maliana. Relativamente à questão, o diretor da empresa Bobolite, Carlito Pereira, afirmou que a empresa precisa de 8 kg de carne, mas foram oferecidos muitos carnes. Por isso, a empresa Bobolite deve pagar de forma faseada por necessitar de uma verificação. No entanto, a empresa efetuou o geopagamento aos cidadãos que ofereceram na semana passada carne de vaca no valor de 10 mil. Já a entidade empregadora transferiu mais esta segunda-feira, 9 mil e 70 dólares americanos, às distribuidoras de carne através do BNC-TL. A empresa Bobolite implementa o programa da cesta básica no suco de Rita Boudo, município de Bobonaro, com 8 mil beneficiários.